Bom, gente, vamos para mais uma jornada e eu lanço a primeira pergunta, aliás, duas perguntas para vocês. Levar quase três horas para pegar a primeira corrida. Você para ou você continua? Aí você faz uma corrida, fica mais quase duas horas parado. Você continua ou você para? Pois é, esse foi o cenário inicial do meu dia. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mojitas Cruzes há mais de quatro anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, hoje o dia começou daquele jeito. Tinha tudo para começar bem, mas fiquei todo esse tempo parado aí, mais de cinco horas sem corridas em dois momentos do meu dia. E olha, não foi fácil. Vamos acompanhar aí o meu dia de trabalho, ver realmente o que aconteceu. Depois eu vou passar aquele relatório final para vocês e finalizar mais uma jornada de trabalho. Afinal de contas, é janeiro, né gente? É normal, mas não é fácil. Aproveitando já, peço para você deixar o seu like no vídeo. E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então, hoje, sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, vamos iniciar mais uma jornada saindo de Mojitas Cruzes, hoje no horário de almoço. Vamos lá, vamos para cima, porque o dia já começou. Deixa eu ligar o aplicativo e mostrar para vocês. Bom, gente, então, meio-dia em ponto. Vamos ligar o aplicativo. Está zerado o meu aplicativo da Uber. Vamos ver se a gente consegue pegar uma corrida de Mojitas Cruzes. Vou direcionar para Morumbi Shopping. Tenho dois destinos. Tem dois hotéis aqui pertinho do Shopping de Mojitas. E é o que a gente vai tentar ver se a gente consegue aí, quem sabe, né? Uma corrida saindo daqui para São Paulo. Então, o aplicativo da Uber já está ligado. Vou ligar também a 99. Vou direcionar aqui o modo destino. Vamos colocar aqui o tantão, já está aqui. Definir destino. Aplicativo zerado. E vamos ligar. Pronto. Definido o destino. Vou zerar aqui. Vou zerar de novo. Zerado. Estamos bem aqui, ó. Na frente. Ali atrás daquele prédio é o Shopping. E um pouco mais para frente, lá na avenida, é o Ibis, que fica aqui em Mojit. Tem o Ibis e tem o Hotel Marsala. São dois hotéis aqui. E eu vou para lá, naquele quarteirão, para a gente ficar aguardando para ver se toca alguma coisa. Beleza? Então, vamos para lutar. Daqui a pouco a gente volta. Olha aí, gente. A corrida que eu perdi agora para o aeroporto, hein? Que situação, ó. Vou colocar o print aí na tela. A corrida tocou para mim e deu erro. Bom, gente. Voltamos agora. 14 horas e 50 minutos. Chegamos aqui em Arujé. Fiquei aguardando as corridas. Não tocava. Então, já praticamente 3 horas sem nenhuma corrida. Tinha tudo para começar bem, né? Mas a gente não pode lamentar. E aí, eu peguei essa corrida aqui, ó. Em Arujá. Cheguei em Arujá, já tocou. É no X. É um deslocamento. Onde eu estarei saindo aqui de Arujá. Vou para Radial, né? Lá em Itaquera. José Pinheiro Borges, né? E aí, vamos fazer essa corrida aqui. Beleza? Começando agora, depois de quase 3 horas em busca da primeira corrida. Beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar. Bom, gente. Voltamos agora. 15 horas e 48 minutos. Terminamos a primeira viagem do dia. Olha aqui. Já está dando 4 horas de trabalho praticamente, ó. 3 horas e meia. 3 horas e 38, ó. Primeira viagem do dia. Levou 52 minutos para fazer 31km e deu R$63,00. Menos mal, né, gente? Deu mais de R$2,00 por km. Agora estou aqui no metrô Itaquera. Metrô Itaquera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa por aqui. A CET está lá atrás. A polícia também. Vacilou, toma multa se parar em local proibido. Aqui é apenas parar para pegar passageiro, mas... Parei aqui rapidinho para mostrar a viagem para vocês, ó. Pode ver que não tem nem fila ali atrás, ó. Com retrovisor, ó. Porque se não, toma multa. Não pode vacilar, gente. Beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Ó, gente. Voltamos agora. 21 horas e 47 minutos. Que sofrimento para chegar nos R$200,00 em 7 viagens. Vamos olhar aqui como é que está o dia de hoje, ó. Eu mostrei para vocês algumas corridas na parte da tarde. Demorou 3 horas para tocar a primeira, como vocês viram. Esses R$9,00 de promoção é do Turbo. Uma de 5, uma de 4. E aí vamos lá, ó. Primeira corrida que levou quase 3 horas para eu pregar. 2,46, ó. Depois só 5,5. Ó. Então, aqui eu terminei lá para as 3,5. 4,5, mais 2 horas. Então, aqui eu fiz uma corrida. Depois mais 2 horas parado. Quase. E aí eu peguei depois daqui. Aí eu já comecei a pegar mais seguidos, ó. Aí eu peguei num Comfort. Esse Comfort aqui foi muito bom porque entrou um Turbo. Entrou um Dynamic de R$1,00. Eu recebi em dinheiro. Ele me deu R$30,00. Então, eu ganhei aí praticamente R$10,00 de caixinha. Então, de R$20,00 foi para R$30,00 essa corrida aqui. Então, foi Comfort valendo Black. Aí eu peguei uma boa aqui do Black, ó. Do Cambuci para Pinheiros. E aí, olha o intervalo também. Grande, ó. Depois daqui. Aqui também esperei um bom bocado. Aí eu peguei essa. Depois essa aqui, ó. Jardins, Vila Nova Conceição. Tudo no Black agora, ó. Tudo no Black. Mas está demorando muito, ó. 8h57, ó a próxima corrida. 9h20. Terminei agora há pouco essa corrida. Então, os intervalos estão muito grandes. Está difícil. Fiz uma corrida no X e uma no Comfort. O restante no Black. Então, cinco corridas no Black. Uma no X e um no Comfort. Sendo que o X, como sempre, é para deslocamento. E o Comfort valeu muito a pena. O rapaz ficou muito agradecido lá. Porque eu peguei lá no Braz. E levei ele para o Cambuci, ali na região da climação. Então, foi muito bom. Acabei ajudando ele e me ajudou também. Beleza? Então, vamos aí continuando a nossa dura missão aí para buscar a nossa meta. Será que dá? Temos que acreditar e partir para cima. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. Quatro horas e quarenta minutos. Vamos para casa. Estou aqui na Alcântara Machado. Por hoje chega. Depois das quatro da manhã, eu fiz duas viagens e deu R$35,00. Começou a aparecer um pouco mais de dinâmica depois das quatro, né? Mas, hoje chega. Falta cinquenta e três minutos. Cinquenta e sete km até chegar em casa. Eu ia continuar, mas já estamos muitas horas na rua. Temos que ir para casa porque no sábado eu quero começar um pouco mais cedo. Por isso que eu já estou voltando antes. Chegando em Mogi, eu faço as contas e passo tudo para vocês sobre o dia de hoje. Beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente. Voltamos agora. Cinco e trinta e dois. Chegamos em Mogi. Então, vamos fazer as contas. Aliás, já fiz as contas. Vamos para o nosso fechamento de ganhos e o custo. Então, vamos lá. Aplicativo da Uber na tela. Temos aí, antes das quatro da manhã, 17 viagens, R$470,42 de ganhos em 15 horas e 23 minutos online. E depois das quatro, mais duas viagens no valor de R$35,66 em 36 minutos online. Então, somando aí as viagens, 17 mais 2 são 19 viagens. E os ganhos, R$470,42 mais R$35,66 vai dar um ganho total bruto de R$506,08. Vamos dividir pelas horas online, que são 15 horas e 23 mais 36 minutos. Fechamos com 15 horas e 59 minutos. Vamos arredondar 16 horas online, que vai dar uma média de R$31,63 de ganhos por hora. Esse foi o meu desempenho de hoje. E o ticket médio por corrida? R$506,08 dividido por 19 viagens vai dar uma média de R$26,63 de ganhos por corrida. Agora, o custo. Vamos ver aí quantos KMs nós rodamos. R$5,32 e o KM de hoje R$276,1 com autonomia média de R$9,6 por litro de gasolina. Então, vamos calcular o custo. Vamos pegar aí o KM de hoje, R$276,1 e dividir pela autonomia média 9,6, que vai dar um consumo de 28 litros, R$760 de gasolina. Multiplicando aí esse consumo pelo valor da gasolina por litro, R$4,67, vai dar um custo de R$134,30. Mais R$4,70 de pedágio de retorno para a Mogi. Fechamos aí o dia com um custo de R$139,00. Subtraindo esse custo do ganho, R$506,08 menos R$139, vai dar um ganho líquido de R$367,08. E o custo por KM, nós pegamos aí o valor da gasolina, que foi R$134,30 e dividimos pelo KM rodado de R$276,1, que vai dar uma média de R$0,48 por KM. Então, esses foram os números de hoje de ganho de custo. Só lembrando, como eu falo todos os dias que eu faço o fechamento, essas contas que eu faço, esse fechamento, é um fechamento diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia. Os outros custos, vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então agora vamos descansar, porque daqui a pouco já tem a jornada de sábado. Essa é a realidade de janeiro, gente. Tem dia que a gente pega corridas longas, 2, 3 consecutivos aí. Ou fazemos durante o decorrer do dia, 2, 3, 4 viagens longas aí, conseguimos fazer ganhos rápidos. Mas janeiro é isso, gente. Janeiro é isso. Durante o dia, ou vários períodos durante o dia, até da noite, não toca corrida. Não toca. É muito, muito parado. Então, muita gente, não tira a razão, tá, gente? Não tô falando que eu tô fazendo da forma certa, mas muitas pessoas acabam desistindo, porque, realmente, você ficar muitas horas parado, é muito frustrante, né, gente? Nós estamos lá pra trabalhar e não toca. Muita gente acaba voltando pra casa e não tira a razão. Imagina você ficar 3 horas parado. Eu insisto, por quê? Porque eu escolho alguns dias pra trabalhar da semana, que são 4 dias, no caso, em janeiro, eu tô trabalhando 4 dias por semana. Então, eu vou me dedicar ao máximo nesses 4 dias. Fico aí, pelo menos, 12 horas pra fazer o resultado. E se precisar, e eu puder, e eu tiver bem, eu vou ficar aí até 15, 16 horas, até o máximo que der, pra poder trazer um resultado aí. E eu tô tentando, de todas as formas, procurar, pelo menos, bater os 500 reais. Não é fácil. Não é fácil, gente. Janeiro é parado. A gente consegue fazer um ganho legal quando a gente consegue pegar corrida pra aeroporto. Uma ida e uma volta já vai dar um alto ganho. Corridas longas. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer os resultados. Porém, hoje eu não peguei nenhuma corrida longa, né? Aliás, só peguei uma corrida que não foi tão longa, né? Que rendeu 60 e poucos reais. Só foi aquela corrida. O resto foi tudo sofrido. Vou deixar aí as corridas aí na tela pra mostrar pra vocês. Mas foi difícil, gente. Não foi fácil. E eu continuei focando na minha estratégia de não fazer corridas no comfort ou no X, na minha área de atuação. Só em casos de deslocamento pra voltar pra área do black ou pra voltar pra casa. É dessa forma que eu faço. Eu fiz uma corrida ali no centro, no comfort, mas justifica o ganho porque tinha turbo, ganhei a caixinha e tinha um dinâmico mínimo ali que deu um valor bem maior do que o black. Então, valeu muito a pena. Eu procuro não fazer nenhuma corrida do comfort e nem do X. Do X nem pensar. Do comfort só em casos de dinâmico, em casos como foi no dia de hoje, né? Porque às vezes tem um dinâmico e não toca black também. Então, tem isso também. Eu procuro trabalhar só no black, na área do black, porque a gente já escolheu essa opção, a gente tem que fazer essa opção. Mas, pra deslocar eu faço, gente. Eu falo a realidade pra vocês, eu mostro a forma que eu trabalho e, graças a Deus, eu tô conseguindo trazer os resultados. Não no tempo que eu queria, mas é o que deu pra fazer. Então, foi o que eu consegui no dia de hoje, beleza? Então, muito obrigado pra você que ficou até o final do vídeo. Já aproveita e deixa aquele like, porque me ajuda bastante. E, se puder, compartilha esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso pra você que tá em casa, um ótimo trabalho pra você que tá nas pistas. Desejo muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que você chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e sempre, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.